Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma setada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma setada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Eu já posei na cachoeira, meu patrão, roubado dos paredados Eu briguei com a mulher e caí na farra, parei no portão dela, loucão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava, dá uma setada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte Tava eu de madrugada, num anjo pular dele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva, foi só sentada com raiva naquela parte É o japãozinho da cachoeira, meu patrão, o braço dos paredados Amor no bíblio, daquele jeito É o japãozinho da cachoeira, meu patrão, o braço dos paredados Amor no bíblio, daquele jeito Bandida, tô quase me matou, me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundão rirou, conheceu o novo amigo, um tal, cestou Sextou, eu vou correr pro brega, a favela tá morto A rolaza e o rio tem baile de favela Sextou, e o rio quero é putaria, chama a bichinha que eu tô pronto pra rugir Sextou, vai rolação do paredão, chama a galeguinha pra desir até o chão Sextou, sextou, e o rio quero é putaria, chama a moreninha que eu tô pronto pra rugir Aquele jeito É o japãozinho da cachoeira, meu patrão, o braço dos paredados Amor no bíblio, daquele jeito Bandida, tô quase me matou, me deixou na solidão, sofrendo de amor Mas tem nada não, o mundão rirou, conheceu o novo amigo, um tal, cestou Sextou, eu vou correr pro brega, a favela tá morto E o rio tem baile de favela Sextou, e o rio quero é putaria, chama a moreninha que eu tô pronto pra rugir Sextou, vai rolação do paredão, chama a galeguinha pra desir até o chão Sextou, e o rio quero é putaria, chama a menina que eu tô pronto pra rugir É o japãozinho da cachoeira, meu patrão, o braço dos paredados Amor no bíblio, daquele jeito Estou É o japãozinho da cachoeira, meu patrão, o braço dos paredados Ela girou a minha conta, deixou zerar Amor no bíblio Ela girou a minha conta, tá querendo um pix Gastou tudo que eu tinha, meu cartão tá sem limite Tô desesperado, e o caso é certo Eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher E voltar a casar pro bar, do bar pro cabaré É que ela senta gostosinha, faz bem gostosinha Senta gostuzinho, faz bem gostuzinho Ela tem o talentinho, é que ela senta gostuzinho Senta gostuzinho, senta gostuzinho Ela tem o talentinho, é o rapãozinho da Cachoeira Meu patrão, o braço e os paridão Ramona e o beat Ela zerou minha conta, tá querendo pix, gastou tudo que eu tinha, meu cartão dá sem limite Tô desesperado e o caso é sério, eu me apaixonei pela profissional do sexo Como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher, me voltar a casa pro bar, do babu cabaré E como é que eu vou fazer pra esquecer essa mulher, me voltar a casa pro bar, do babu cabaré Senta gostuzinho, faz bem gostuzinho Ela tem o talentinho, é que ela senta gostuzinho Faz bem gostuzinho, faz bem gostuzinho Ela tem o talentinho, é que ela senta gostuzinho Faz bem gostuzinho, faz bem gostuzinho Ela tem o talentinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço e os paridão, é que eu digito Ramona e o beat Eu já posei da Cachoeira, meu patrão, o braço e os paridão É só vai pra não ver no Instagram Sabe aquela tua amiga que faz história e cabunda Avisa pra ela que hoje eu tô na vissura Se brota no barraco, o Japãozinho machuca É putaria, sacanagem no estilo camassudo Tem quatro paredas novinha, fica maluco Puxa o cabelo dela, vai, dá tapa na bunda Tem quatro paredas lourinho, fica maluco Tapar na pepeca dela pra deixar ela maluca É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinho e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na bi e deixa ela com tesão É só pirocadão, bota com pressão Soca tudo na lourinho e deixa ela com tesão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço, o braço, o braço dos paridão Sabe aquela tua amiga que faz histórica bunda Avisa pra ela que hoje eu tô na visura Se brotar no barraco, o Japãozinho machuca É putaria, sacanagem do estilo Camassou dentro de quatro parede da novinha Fica maluco, puxar o cabelo dela Vai, tá tapando a bunda dentro de quatro parede da lourinha Fica maluco, tapar na pepeca dela Pra deixar ela maluca É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na bicha e deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão Bota, bota com pressão Soca tudo na lourinha e deixa ela com tesão É só pirocadão Bota com pressão Soca tudo na novinha e deixa ela com tesão É o Japãozinho da caixa vira meu patrão O brabo, o brabo O brabo dos paredes, a mão no beat Sua música é o protocolo, daquele jeito, hein Show! Eu já falzei da cachoeira, meu patrão Deus na frente, cego Vamos pra cima, hein A mão no beat O sonho é grande como o coração de mano Eu agradeço a geral que botou fé E a vencer depois que o sol expõe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honete E a PM de teto solar eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de roupa emprestada Sua lábia não tinha mais nada Mas no café ninguém disse que dá pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto E quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana Pra gastar o sonho é grande Mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pros menores sonharem Louqueçador 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 É o Iapauzinho da cachoeira meu patrão Tio na frente, sep Nunca desiste dos seus sonhos O sonho é grande como o coração de mãe Eu agradeço a geral que botou fé Dei a vencer depois que o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé E nessa vida se eu cair eu aprendi Do pouco que eu vivi meu erro fui meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando? Que a bonzinha era só um moleque Sonhando com aquela honete E a PM de trato só lá eu tô indo buscar Tu lembra quando? Só saia de rua pra estrada Só lá mas não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto acredito naquilo que canto Quem sabe um dia me encontro No destaque do lado da preta grana presta O sonho é grande mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história já vai ser espelho pro menos sonhar Louqueçador, Louqueçador, Louqueçador Eu e a pose da cachoeira meu patrão O brabo dos paredão O brabo dos paredão A Maria me ligando manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu curi E aí bebê como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado E não ta nem aí passe E aí me ligando manda mensagem pra mim Tá querendo me dar Acho que eu curi E aí bebê como é que eu vou fazer? Sei que você é casado mas não quero nem saber Eu to doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você ta com medo da sua mulher descobrir Olha se tornei aí, olha se tornei aí Eu e a pãozinha da Cachoeira, meu patrão E a pãozinha, o braço dos palinão Vai, a mão do bicho Eu e a pãozinha, meu irmão, vai assim Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Paz, dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu queria E aí, bebê, como é que eu vou fazer? Ela sabe que eu sou casado e não tá nem aí Paz, dia me ligando, manda mensagem pra mim Tá querendo me dar, acho que eu vou querer E aí, novinha, como é que eu vou fazer? Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda se tornei aí, foda se tornei aí É o rapãozinho da Cachoeira, meu patrão E a pãozinha, o braço dos palinão Vai, a mão do bicho Daquele jeito Sua música Ponto com O rapãozinho da Cachoeira Daquele jeito Ela sabe que eu sou casado, mas não quer nem saber Chega, ela vê, chega Eu e a pãozinha da Cachoeira, meu patrão E a pãozinha, o braço dos palinão A mão do bicho Daquele jeito E de rolê pela favela Eu conheci uma lourinha Eu caminhei na tela Ela camo na minha Eu julguei uns papinha Ela ficou toda estrada Arrastei ela pro motel E a pãozinha da pãozinha E o rei com essa de tomar Olha o desidú O bichinha gostosa do papai Quanto mais eu boto nela mais ela me perde mais Eu disse que lourinha gostosa do carro E quanto mais eu gosto nela mais ela me perde mais E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O Lourinho é gostosa do cara E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que galega boa do papai Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o braço dos faridão Amor do bico E de rolé pela favela Correste uma Lourinho e o Gambi na terra Ela gamou na minha Eu julguei uns papinha Ela ficou tudo estada, arrastei ela pro mal Foi sequençada e tomava Eu disse, ô bichinha Boa do caralho, quanto mais eu boto nela Mais ela me pede Mas eu disse, que Lourinho é gostosa do cara E quanto mais eu boto nela Mais ela me pede E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai O Galega gostosa do papai E bota de frente, toma de lado, bota de quatro e empurra vai Que Galega, boa do caralho Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o braço dos faridão Amor do bico Daquele jeito Estourou só É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos faridão Amor do bico Daquele jeito Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu, tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu, tu quer casamento Eu quero é cachurrada Nada contra certinha Mas eu gostei da danada Eu sou botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha Eu sou botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na pu, na pu, na putariazinha Eu sou botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só na fu, na fu, na fuleira Rizinha só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fula, na fula, na fula era a Rizinha É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bravo, o bravo, o bravo do espalhador Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas Ela quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada acontece certinha, mas eu gostei das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fula, na fula, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só na fula, na fula, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só na fula, nas fula, nas fula era a Rizinha É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas fula, nas fula, nas fula era a Rizinha É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paredão, chão, daquele jeito A mão no beat Bota que o sudo e faz chora do paredão, daquele jeito É só botada nas fula, nas fula, nas fula, nas fula é a Rizinha É só botada nas fula, nas fula, nas fula e faz chora do paredão Daquele jeito, a mão do peito, vai Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão O braço dos baridão, a mão do peito Você para de coitado Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Vai! Venha se divertir, eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir, vou lhe dar muito prazer Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão O braço dos baridão, a mão do peito Sua música é portugou Vamos embora meu parceiro, digo já Daquele jeito Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão Eu e a pauzinha da caixa vira meu patrão Sua música é daquele jeito Amor do peito vai E de Rolela e Campinho Parei no posto escuro Na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão A pauzinha da caixa vira Tocando nos paredão De Rolela e Campinho Parei no posto escuro Na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão A pãozinha da caixa vira Tocando nos paredão O disso é farinha no posto, é som de paridão Se o problema for dinheiro, o japonzinho passa o cartão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão O disso é farinha no posto, é som de paridão As vijinhas tudo doida, descendo até o chão É farinha no posto, é som de paridão Se acabar o dinheiro, o japonzinho passa o cartão Daquele jeito, meu patrão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Japãozinho pro braço dos paredão E de rolê lá em Campinho Parei no puxo dos cursos Na putaria rolando naquele ritmo Luca, as bichinhas tudo biba Descendo até o chão Japãozinho da cajuíra tocando nos paredão De rolê lá em Campinho Parei no puxo dos cursos Na putaria rolando naquele ritmo Luca, a bichinha tudo biba Descendo até o chão Japãozinho da cajuíra tocando nos paredão Eu disse é farinha no puxo É som de paredão Se acaba o dinheiro Japãozinho passa o cartão É farinha no puxo É som de paredão Se o problema for dinheiro Japãozinho passa o cartão É farinha no puxo É som de paredão A bichinha tudo biba Descendo até o chão É farinha no puxo É som de paredão Toca aí o Japãozinho da cajuíra Me o patrão Daquele jeito E o solinho Mais safado do Brasil Amor no puxo É o Japãozinho da cajuíra Que o patrão É o Japãozinho O bravo dos paredão Amor no puxo Daquele jeito Estou alopecendo O baile tá molas e a bichinha tá um veneno Os paredão tá no talo e ela faz um movimento O rapaz menino Que o bom é o patrocínio O DJ chama a caralho E o Japãozinho A Camila O menino E não tem pena não Arrasta pra dentro do carro Pra levar catucadão O menino E não tem pena E não tem pena nele Arrasta pra dentro do céu Tá pra levar catucadão Catucadão Bota a porta na novinha Balanço o Celtinha Balanço o Celtinha U vote Batucadão Soca 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 socadinha Balanço o Celtinha Bala azul, celtinha, cato, cartão, soca a porta na novinha Bala azul, celtinha, bala azul, celtinha, cato, cartão, soca, soca, soca a tia Bala azul, celtinha, vai, xiu Eu e a mãozinha da caixa, eu e a mãozinha do braço dos baridão A mão do bicho, estourou, vai, xiu O baile tá molazinho, a bichinha tá o rené Nos baridão tá no talieiro, faz o movimento Conroca a menina e o bom patrocito Pro Didi, chama a caramba, o Iapanzi, a Camilo, o menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu Dá pra ler rock, a tucadão, menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro Pra ler rock, a tucadão, cato, celtinha, bala azul, celtinha Bala azul, celtinha, cato, celtinha, cato, celtinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Cato, celtinha, cato, celtinha Bala azul, celtinha, vai, bala azul, celtinha Cato, celtinha, cato, celtinha, bota a porta na olhinha Bala azul, celtinha, aí Tô se ligando, paburrando comigo, presta atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o japonzinho Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela Tô batendo no talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate, porta, bichinha, joga pra mim Eu tô carro rebaixado, de rolê pela favela Tô batendo no talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, faixa de boa, bem tranquilinho Enquanto o som bate, porta, bichinha, joga pra mim Diferente, to joga, decosta, joga pra minha Essa aqui vai virar mó�� que ela sou pro japonzinho Diferente, to joga, 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 decosta, joga pra minha Tô batendo no talo, brincando do s太長 A mão na minha Só está Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de mala aberta Meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate e volta a bichinha joga pra mim Eu tô carro rebaixado de rolê pela favela O som batendo no talo, nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro faixa de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate e volta a bichinha joga pra mim De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de quem laço com o japonzinho De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de quem laço com o japonzinho De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de quem laço com o japonzinho De frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai virar mó de quem laço com o japonzinho Daquele jeito O japonzinho da cara vira milatrão, o japonzinho dos caridão E a mão do bito, a mão do bito Sou, sou a música, ponto bom A senhora que eu passei o papo Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão, rapãozinho O braço dos faridões, a mão do bito Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão Eu e eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu e eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha da cachoeira, meu patrão, rapãozinho Eu tentei te esquecer, falei com o sucesso Eu e eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Odeio, 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 odeio Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Odeio, odeio, odeio É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paridão Amor do beat Eu já pausinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paridão Essa vai pra toda vogueirama do Brasil, meu irmão Chama na mão da papai Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Hoje tem vaquejada e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboque Se lê o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Vai de vaquejada e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Rio vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tu quer vaquejar, tu quer farela É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço dos paredão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu rio, pai da foto E tem vaqueada, eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o goi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu e-box Elei o melhor cavalo que eu rio, pai da foto Pai de vaqueada, eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom, ele bota o goi no chão E o raqueiro quando é bom, bota o goi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o raqueiro que é bom, bota o goi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o raqueiro quando é bom, ele bota o goi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão E o raqueiro que é bom, bota o goi no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho pra trocar dos paredá Amor do Bito O Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O gato dos paredá Amor do Bito Daquele jeito Amor, por que você me amou? Me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que estou te amando Eu acho que sou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E gosta de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta baterão E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar E alguém era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a Maldem da Cajueira, meu patrão Vamos ver 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí